E aí pessoal! Se você é um fã de açafrão, eu aposto que vai adorar o vídeo de hoje. Mas espera aí, talvez você se surpreenda! Já parou para pensar que o nosso queridinho açafrão pode trazer alguns contras? Hoje, vamos mergulhar em 10 efeitos colaterais do açafrão que você precisa conhecer. Então fique ligado até o final e não perca nenhuma informação! O açafrão tem sido usado na medicina tradicional há séculos e é conhecido por seus muitos benefícios à saúde. No entanto, como qualquer outro remédio natural, é importante entender os possíveis efeitos colaterais do açafrão antes de utilizá-lo. Vamos nessa? 1. Indigestão. Sim, acredite se quiser, mas o nosso queridinho açafrão pode te dar uma bela dor de barriga. Isso ocorre porque o açafrão pode estimular a produção de ácido gástrico, que pode irritar o revestimento do estômago. Se você experimentar esses sintomas, reduz a ingestão de açafrão ou pare de usá-lo completamente. 2. Afinamento do sangue. O açafrão é um afinador de sangue natural e pode interferir na coagulação. Portanto, não é recomendado para pessoas que tomam medicamentos para afinar o sangue ou que têm distúrbios de coagulação. 3. Deficiência de ferro. O açafrão pode interferir na absorção de ferro no corpo, levando à anemia por deficiência de ferro. Se você tem um histórico de anemia ou deficiência de ferro, é melhor evitar o açafrão ou usá-lo com moderação. Atenção! Mamães e futuras mamães, o açafrão pode causar contrações uterinas e dificultar a produção de leite. Enquanto o açafrão é geralmente seguro para a maioria das pessoas, é melhor evitá-lo durante a gravidez e a amamentação, para garantir a saúde e segurança da mãe e do bebê. Se você está grávida ou amamentando e está considerando usar açafrão por seus benefícios à saúde, é importante consultar seu médico primeiro, para determinar se é seguro para você e seu bebê. 5. Reações alérgicas. Algumas pessoas podem ser alérgicas ao açafrão, o que pode causar erupções cutâneas, urticária e, em casos graves, anafilaxia. Se você apresentar qualquer reação alérgica, pare de usar açafrão e procure atendimento médico imediatamente. E aí, está curtindo o vídeo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos para a segunda metade, que ainda tem muita informação importante. 6. Danos ao fígado. Doses elevadas de açafrão podem causar danos ao fígado, especialmente em pessoas com doenças hepáticas ou que estão tomando medicamentos que afetam a função hepática. Portanto, é importante usar o açafrão com moderação e consultar seu médico antes de começar a usá-lo. 7. Baixe o açúcar no sangue. O açafrão pode baixar os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes. No entanto, ele também pode causar hipoglicemia, especialmente em pessoas que estão tomando medicamentos para diabetes. Se você tem diabetes, é importante monitorar seus níveis de açúcar no sangue enquanto estiver usando açafrão. 8. Problemas na vesícula biliar. O açafrão foi encontrado para estimular a contração da vesícula biliar, um pequeno órgão que desempenha um papel na digestão, armazenando a bile produzida pelo fígado. Embora isso possa ser benéfico para pessoas com vesícula biliar saudável, pode ser problemático para aqueles com problemas de vesícula biliar. Por exemplo, se alguém tem cálculos biliares, a contração da vesícula biliar pode fazer os cálculos se moverem, causando dor e desconforto. Portanto, se você tem um histórico de cálculos biliares ou outros problemas de vesícula biliar, é melhor evitar o consumo de grandes quantidades de açafrão ou suplementos de açafrão. 9. Interfere com medicamentos. O açafrão pode interagir com certos medicamentos, como anticoagulantes, medicamentos para diabetes e drogas de quimioterapia. Portanto, é importante consultar o seu médico antes de usar o açafrão se você estiver tomando qualquer medicamento. 10. Pode piorar o refluxo ácido. O açafrão pode piorar os sintomas de refluxo ácido em algumas pessoas, levando a azia e indigestão. Se você sofre de refluxo ácido, é melhor evitar o açafrão ou usá-lo com moderação. Ufa! Bastante coisa, né? Mas não se assuste, o açafrão tem seus benefícios e se usado com moderação, pode fazer muito bem. Só não vale exagerar, ok? Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Lembre-se que a sua interação é muito importante para a gente continuar produzindo mais conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu galera, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho